O Colorado abriu o placar do Monumental de Nunes, mas não conseguiu suportar a pressão dos donos da casa e acabou perdendo por 2 a 1 no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. Iner Valência foi o nome do gol do Clube do Povo e Pablo Solari balançou as redes duas vezes pelo River Plate. Entretanto, para o jornalista Fabiano Baldasso, a derrota teve um culpado específico e o comunicador não passou pano em seu canal do YouTube. O jornalista acredita que o Inter ainda tem plenas condições de reverter a situação, porém, apontou erros que podem custar caro na partida decisiva, que acontece no dia 8 de agosto, no Beira Rio. Baldasso dividiu a partida em Buenos Aires em dois atos, um primeiro tempo inteligente por parte do Colorado, mas totalmente infeliz na segunda etapa. Eu elogiei o Eduardo Koldet ao final do primeiro tempo, dizendo que a boa atuação e a vitória parcial do primeiro tempo era dele, Eduardo Koldet. Mas primeiro tempo é só primeiro tempo. O que vale é o resultado do jogo e eu digo. A derrota do Internacional hoje é culpa do Eduardo Koldet e as suas decisões absolutamente equivocadas na partida, travou Baldasso. Para o jornalista, Koldet destruiu o Internacional no segundo tempo, ao não ter corrigido problemas no lado esquerdo do sistema defensivo do Inter. Baldasso foi além e afirmou que as alterações foram péssimas e delineou atitudes negativas do treinador. Assim que saiu o gol de empate, aí começam as patacoadas do Koldet e apontou o campanharo como símbolo da lambança, todos nós sabemos que não arma, que não marca e que não faz nada. Na opinião do comunicador, Bruno Henrique deveria ser acionado para a função. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos.